E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tomei vacina ontem, né? 45 anos, é isso aí. Tomei vacina ontem, fiquei meio ruim de noite, mas já tô melhor já. E hoje eu vou mostrar pra vocês a instalação de um kit ZTTO, de um amigo, a Bike. Além do kit, também a gente colocou dois pneus novos, né? Foi o Icon, com aquela borda beige. Tubeless, tirei dois que ele tinha, coloquei mais dois, era dois Icon também, da Max. Botei, só que era preto, né? Ele tirou, botou o beige e botou esse kit. Porque o kit dele já tinha rodado muito tempo. Aquele kit já foi meu, eu passei pra ele. E ele já tinha rodado 8 mil depois que eu vendi. Ele pedala muito, só esse ano. Aí tava bem estragado, ele trouxe pra trocar. A gente colocou, fiz a troca, botei a K7, que é a coisa mais linda. É incrível, é muito lindo. É o padrão AXS, né? É aquela mesma cor da SRAM XS e esse K7. É um K7 padrão SRAM, né? É o Freehub XD. Botei, botei uma corrente também, da ZTTO e botei uma coroa, mas eu não sei que marca aquela coroa, não. Todos do mesmo tom de cor, né? Aquele colorido. Mas, vou mostrar pra vocês a instalação aí, sem mais, né? Sem muita conversa. Mas, falando sobre a durabilidade das peças. No vídeo lá, eu falo que eu não sei a durabilidade. Mas, eu soube de um amigo meu, que ele já tem rodando mais de 2 mil quilômetros e tá tudo perfeito. A passagem de marcha é boa. O passador dele, que é um de punho SRAM, que eu acho espetacular. Tava com problema. Eu desmontei. Tinha uma mola quebrada. Eu fiz uma mola. E aí, eu botei pra funcionar novamente. Tanto que não tem uma parte do vídeo que eu nem passo, porque o passador tava sem funcionar. Mas, eu refiz a mola e ele voltou a funcionar normalmente. Aí, a bike ficou 100%. Vamos ver um pouquinho lá. Peso também a cassete, peso a corrente. Só não pesei a coroa, que eu esqueci. Mas, a bike ficou legal. Bora pro vídeo. E aí, gente? Hoje a gente vai fazer um upgrade aqui na bike do amigo. A gente vai botar essa cassete aqui, ó. É uma ZTTO. Uma corrente também na mesma marca. De 12. Ela tem as cores parecidas com a AXS 10 RAM, né? Essa cassete aqui é uma cassete XD. Pra Freehub's RAM. Também é a coroa. Ela é bem interessante essa cor, né? A gente vai colocar também, trocar os pneus. Botar dois Icons com faixa marrom. E aí, a gente vai fazer essa troca aí. Pra deixar a bike bonita. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ficou. E vou até pesar antes de colocar essa cassete, a coroa, e ver essa corrente também. Galera, a cassete... É uma ZTTO de 12 velocidades. 10,50, né? O escalonamento dela aqui. Ela vai de 10,50. Essa aqui é pra um Freehub XD. SRAM, né? Vai ficar no lugar de um SRAM GX. E olha o peso dessa... 379. É bastante leve. O que precisa saber é se ela é durável, né? Leve ela é. Aqui foi a GX que tava. A GX... Né? 448 gramas. Né? Quase 100 gramas a mais. 448... 70 gramas a mais. E aí, gente? A gente já botou aqui esse pneu, né? O Max. Né? O Icon. Esse é um 2.2 com borda marrom. Borda beige. E a gente vai colocar... A cassete nova. Né? ZTTO aqui. Esse aqui é um Freehub XD. Diferente, né? A rosca dele é cá atrás. Mas o Freehub é muito bom. O funcionamento é bom. A rosada é só uma rosa Vezan. Galera, instalei aqui a cassete, né? Ficou perfeita. A corrente... Deu 263, né? 263 gramas. E aí, galera? Aqui a bike que trocou as peças. Botou essa cassete... Da ZTTO. A cassete muito linda. Botou a corrente também. O mesmo padrão. Também botou a coroa. E o upgrade dessa bike foi o seguinte. Também trocou os pneus. Tubles, né? Claro. E aí, galera? Pronto galera, aí ó Esse kit ficou lindo Muito lindo mesmo A corrente A coroa de 34 E essa K7 ZTTO 1050 XD A corrente também ZTTO Só a coroa que não é, é outra marca Mas Ficou show de bola Show de bola Só falta agora trocar as rodadas do câmbio